Em todo o país, professores têm vivenciado situações de censura, ameaça e até de perseguição. Seja na rede pública ou privada, essas ações vêm a partir da divergência de pais de alunos sobre os conteúdos ministrados em aula. São forças políticas e ideológicas que põem em risco a pluralidade de ideias e ferem a Constituição, que assegura ao educador o direito à liberdade de ensinar. Democracia e liberdade na educação, esse é o tema do Sobre Nós desta semana. E para refletirmos sobre esse contexto de censura e assédio contra professores, está aqui conosco o Procurador da República, Henrico Rodrigues de Freitas, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, Procurador Henrico. E antes de a gente iniciar essa conversa, vamos saber o que dizem as professoras Cecília Farias, diretora do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul, e Rosane Zan, do Ceper Sindicato. Diante dos frequentes relatos e situações de constrangimento para professores no exercício da sua profissão em sala de aula, o Simpro lançou em parceria com o Cepers uma campanha em defesa da categoria e como alerta à sociedade. Com a palavra, as professoras. Existem muitos casos no Rio Grande do Sul de professores que foram agredidos, que foram cerceados, professores que foram cancelados nas redes sociais porque estavam simplesmente trabalhando com os conteúdos que são aqueles acumulados pela humanidade. Desde a eleição de 2018, a gente vê a formação de dois grupos ideologicamente contrários. E a gente vê que existe, assim, muita radicalidade nesses grupos. E esses grupos têm querido também manter as suas posições dentro da sala de aula. Então, muitas vezes são pais, mas são pais que pertencem a alguns grupos políticos, principalmente de direita, e que querem que a história, por exemplo, os tipos de governo, tem determinados tipos de governo que eles não aceitam que sejam ensinados para os filhos. A mesma coisa, a questão do meio ambiente, né? Do quanto a água, por exemplo, ela é muito utilizada na agricultura, né? Como é que a gente teria outros meios de fazer isso? E aí o pessoal, por exemplo, que trabalha com agronegócio, que é bem importante, se sente atacado. Mas não é nada disso que o professor está dizendo, são informações que estão cientificamente comprovadas. Ultimamente, a gente não está vendo alguns casos, muito poucos que são, a não ser as escolas cívico-militares, que também estão aí, que nós começamos também, nós temos uma, nós somos contrárias, escola cívico-militar, pela questão que eles cobram de nós, educadores e educadoras, que nós somos doutrinadores, né? Então, nessa linha também, muitos professores acabaram perdendo o seu direito de voz dentro da sala de aula, principalmente os professores de história, que vêm sofrendo esse assédio, né? Não somente pelos alunos, mas também pelos pais dos alunos, né? Até o ano passado, retrasado, eu tive o caso de uma professora em Viamão, inclusive a gente foi até a escola de Viamão, conversou com a equipe diretiva, porque eu acho que no processo não acontece somente com o professor todo, o corpo dissente da escola, professores, funcionários, a parte da coordenação pedagógica, o diretor, eles têm que se apropriar disso, né? Para dar qualidade e até autonomia para esse professor, né? Do dia a dia aí que faz o fazer pedagógico. É importante essa campanha dos dois sindicatos, dos professores, que além de fazer uma denúncia, também propõe o debate e a reflexão sobre essa situação. E na rede pública estadual, os professores também enfrentam dificuldades, mas mais referente às escolas cívico-militar, como a gente acabou de ouvir. Procurador, são dois temas bem importantes, né? E é uma situação que preocupa a partir do momento em que esses alunos são, digamos assim, influenciados pelos pais e os pais querem um ensino para os seus filhos baseados nas próprias crenças. O que significa isso e qual é o risco disso a longo prazo para a sociedade? Veja só, em primeiro lugar, o risco a longo prazo para a sociedade é o fechamento dessa sociedade do ponto de vista de pluralismo de ideias, de uma educação para a tolerância, para conviver em sociedade com a diversidade. A gente não pode pensar que a escola possa ser um espaço fechado e com uma ideia única. Agora, o que a gente tem que compreender, por exemplo, é que a escola tem um dever constitucional de formar um cidadão para participar de uma sociedade em que haja uma pluralidade, em que haja diversidade e que forme essas pessoas também para serem agentes daquilo que a Constituição coloca que é o objetivo da nossa República, que é enfrentar toda espécie de preconceito e racismo. Falando especificamente da situação do CEPERS com os professores que estão sofrendo assédio, perseguição, principalmente ali nas escolas cívico-militar. Esse modelo foi implantado no governo Bolsonaro, extinto pelo presidente Lula, mas um projeto de lei do Partido Republicanos aqui no Estado instituiu novamente esse programa em abril. Trata-se da militarização, da educação, o que significa na prática esse tipo de modelo? Veja só, esse tipo de modelo tem dois problemas. Primeiro, a ideia, porque se cria algumas escolas chamadas cívico-militares com um aporte de recurso significativo. Isso significa retirar recursos das demais escolas públicas. E aí a gente tem a ideia, porque se cria algumas escolas de excelência por ter mais recursos e em comparação àquelas que não há um aporte de recurso necessário. Então, existe um desequilíbrio, não por uma melhor qualidade de ensino do ponto de vista de ser militar, mas sim pelo aporte de recurso. O outro problema é que traz uma ideia aí justamente de uma escola fechada ao diálogo, fechada ao debate, com regras hierárquicas, o que viola os princípios constitucionais de um ensino democrático, plural, dialogado e não verticalizado. E a própria Constituição, quando coloca tanto a liberdade lá no seu artigo 5º para impedir a censura, e quando fala disso no capítulo da educação, fala exatamente a liberdade de aprender e ensinar. E, nesse ponto, coloca o aluno, o estudante, como um agente da educação. Não coloca a liberdade de ensinar, aquela velha ideia de cátedra, mas coloca primeiro aprender. Então, o aluno é agente e isso se conecta também, por exemplo, com o Estatuto da Criança e Adolescente, com a Lei de Diretrizes e Bases, que diz que os estudantes, os jovens e os adolescentes têm o direito a ter opiniões, a expressar suas opiniões, a participar da sociedade. Então, esse modelo cívico-militar, ele impede isso, não é? Ele é uma ideia de uma escola fechada. Tem um certo saudosismo também nisso, né, procurador? Algumas pessoas acreditam e defendem que, na época da ditadura, a educação era melhor, os jovens respeitavam os mais velhos, e deixou-se de falar das atrocidades, das mortes que aconteceram nessa época. Será que não vem um pouco disso também? Sim, esse saudosismo, essa ideia de um momento melhor, em que as coisas eram diferentes. Mas, na realidade, e aí pegando essa questão da ditadura, a gente não pode esquecer, por exemplo, que a ditadura criou o decreto 477, que proibia o debate das escolas, a livre opinião. Então, isso é o que, de certa forma, traz para hoje essa tensão de criar, recriar o modelo de escola fechado ao diálogo, fechado à pluralidade de ideias. Como se o diálogo, a tolerância, a pluralidade de ideias fosse algo que estivesse vinculado a um desrespeito. E não, não é? Justamente o pluralismo de ideias traz a ideia de respeito, respeito ao professor, respeito ao estudante, respeito às famílias, respeito ao outro. Claro. E a gente, falando dessa questão da escola cívico-militar, vem também à tona a questão da escola sem partido. Procurador, como é que está essa situação hoje? Tentar implementar no país não deu certo? A gente sabe que aqui em Porto Alegre, na Câmara Municipal, estão tentando, está tramitando um projeto de lei para voltar a falar nesse assunto. O que representa a escola sem partido? E se, de fato, ela não é mais um risco de acontecer? Veja só, a escola sem partido veio com a ideia de criar normas, leis, que proibissem o livre debate nas escolas de temas como a ecologia, como a questão do enfrentamento ao racismo, como da questão de orientação sexual, de gênero. Esses projetos de lei, depois da decisão da DPF 456 do Supremo, do município de Novo Gama, como mecanismos legais, ele foi dito que é inconstitucional. E o Supremo foi muito forte nessa decisão, disse que não só esses temas podem ser debatidos, mas eles devem ser debatidos. É a obrigação do Estado brasileiro debater temas como esses. Inclusive, com a Convenção Interamericana de Enfrentamento ao Racismo, isso vem reforçado, a necessidade desse debate. Agora, com a impossibilidade constitucional de criar mecanismos legais desse tipo, essas ideias do tipo escola sem partido migraram para um outro sistema, que é o do assédio ao professor, criar mecanismos de denúncia. Já que eu não consigo estabelecer mecanismos legais válidos, constitucionais, eu crio mecanismos de assédio. E isso vem, volta aquela ideia do decreto 477 da ditadura, de fiscalizar, censurar os professores, criar mecanismos de assédio e, portanto, de autocensura, de silenciamento na educação. E aí é um mecanismo mais complexo, porque uma decisão judicial não retira esse assédio da escola. Sim, é uma questão que envolve até o lado psicológico desses professores, porque o medo tem tudo a ver com a psique desse profissional. Mas agora a gente vai ouvir o relato das professoras representantes do CIMPRO e do CEPERS sobre os direitos dos professores e a situação atual na sala de aula. Vamos ouvir. Na prática se dá a intervenção de grupos de fora da escola, que se somam à paz da escola e pedem a demissão do professor. E isso tem acontecido muitas vezes. Normalmente o que acontece é o pessoal de fora, esses grupos vão à escola, fazem a denúncia, como se fosse uma denúncia, e a escola imediatamente afasta o professor. E nós consideramos que se há alguma coisa que alguns pais não concordem, eles precisam ir à escola, conversar com o professor, conversar com a equipe pedagógica e não se colocar numa situação agressiva com os professores. Porque aí os professores são demitidos e não têm nem condições de se defender. E isso é um assunto muito grave, por isso nós estamos nessa campanha, pela liberdade de ensinar e aprender, que vai ter dois objetivos. O primeiro é dar conhecimento à sociedade disso que está acontecendo na escola. E o segundo lugar, instrumentalizar os professores para que eles possam enfrentar esses problemas. Nós temos um movimento dentro da Assembleia Legislativa e aquela coisa assim da questão da violação, direito de imagem, de voz, em sala de aula, que tem que ser nosso. Assim como nós defendemos o nosso aluno em termos dos seus direitos e deveres, assim nós como educador nós queremos os mesmos direitos. E realmente que for realmente respeitado dentro da própria Constituição Federal, que é o direito à imagem. Nós temos um lema, principalmente nós, do sindicato, que é respeito à educação pública, ela é laica, principalmente é laica, democrática e referencial social. Então isso é um dos prismas nossos dentro da educação pública. Então nesse ponto é que nós sempre estaremos contrário a qualquer violação do nosso direito, da nossa autonomia e principalmente o nosso direito de cátedra. Então nós estaremos sempre junto e contrário a qualquer tipo de posição. Tem que haver essa conversa também com a comunidade escolar como um todo, do respeito e autonomia da própria gestão democrática e do direito do professor administrar a sua aula com autonomia. É realmente preocupante essa situação onde os professores precisam se defender tanto dos ataques em sala de aula, quanto da retaliação feita a pedido dos pais, ou seja, dos clientes, no caso das particulares. Procurador, qual a orientação que tem sido dada aos professores que estejam passando por essa situação? Veja só, esses mecanismos de gravação de professor são ilegais. Primeiro porque nós temos vedações de utilização de celulares dentro das salas de aula. Segundo, porque tem o direito de imagem, direito do professor a sua imagem. E segundo, os outros estudantes também são violados no seu direito de aprender quando o processo pedagógico se transforma num processo quase judicial. A ideia de gravação como prova, isso transforma aquele ensino plural em algo muito complexo e que fica tenso dentro da sala de aula. Isso traz diversos problemas, inclusive de saúde mental dos professores. A gente sabe que hoje a gente tem toda uma vida em redes sociais e a exposição desses professores causa danos. Agora, importante também, então, os professores têm direito a ensinar, a debater amplamente temas, dialogar com os estudantes. Os estudantes também têm o seu direito a dialogar e a debater temas nas escolas. Agora, um outro aspecto que é importante nesse ponto é que a intervenção de terceiros na escola é vedada. E as escolas, o Estado brasileiro, têm seus mecanismos já existentes. Por exemplo, um pai que esteja insatisfeito, uma mãe que esteja insatisfeita, ela pode ir na escola. Tem coordenação pedagógica, tem todo um processo de diálogo já construído. Ou até mecanismos de procedimentos disciplinares, se houvesse um equívoco dos professores. Então, esses mecanismos, eles não têm a finalidade de impedir atuações equivocadas. Eles têm a finalidade de assédio mesmo aos professores e de impor à sala de aula uma visão particular de uma ou outra família. Claro. E, procurador, de que forma que a Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão atua e acolhe essa situação enfrentada pelos professores? Veja só, nós temos trabalhado, até por uma questão de atribuição, principalmente nas universidades, que são federais. A Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão, porque é do Ministério Público Federal, atua em escolas de natureza federal, institutos federais. Mas também com diálogo com outras entidades. E a gente faz um trabalho que também é a nossa função de educação, de diálogo. Antes da pandemia, nós lançamos na Assembleia Legislativa, na Comissão de Educação, junto com o Fórum de Combate à Intolerância, uma campanha que era para conscientizar que é ilegal a gravação das salas de aula. Então, a gente tenta trabalhar justamente com diálogo, preventivamente. E quando há mecanismos implementados, se for federal, através de medidas repressivas, atuações que visem a punir aqueles que ultrapassam os limites da legalidade. Claro. Procurador, além dos direitos legais assegurados a esses professores, como uma orientação jurídica, ou até entrar com um processo, ou um BO, em alguns dos casos, né? O senhor acredita que um trabalho com o apoio do Legislativo também é importante nas comissões de educação e direitos humanos? Como é que o senhor avalia? Porque a gente sabe que tem aí grupos envolvidos em tentar melhorar essa situação. Veja só. A Convenção Interamericana, aí pegando um aspecto, e a gente tem sempre que trabalhar com decisões judiciais, os tratados, a Constituição. A Convenção Interamericana de Enfrentamento ao Racismo, que foi recepcionada pelo Brasil como norma constitucional, ela fala que o Brasil tem que implementar mecanismos educacionais. E isso, conectado com o artigo 3º da Constituição, que fala que é objetivo da República criar uma sociedade livre, igualitária, livre de preconceitos, traz a obrigação não só dos legislativos, mas do Poder Executivo, dos ministérios públicos, do Judiciário, de trabalhar e fomentar a aplicação dos direitos constitucionais. E, entre eles, o do pluralismo nas escolas. Então, é papel de todos, e também dos sindicatos, das escolas, da Secretaria de Educação, criar um clima favorável ao livre exercício da profissão de professor, baseado, claro, nas normas pertinentes de educação, base curricular, etc. A gente não pode esquecer que nós estamos em um ano de eleições, e os 467 municípios, se eu não estou enganado, do Rio Grande do Sul vão eleger ou reeleger os seus gestores. E foram os últimos anos, assim, muito complicados, até por essa polaridade, como falou ali a diretora do Simpro, a Cecília. Inclusive, algumas escolas, houve retaliação de livros, os livros que foram censurados, toda uma questão que vai ao encontro de tudo o que a gente está tratando aqui no programa hoje. Qual a importância desses gestores na implementação de políticas públicas para a proteção desses professores? Claro que tem toda a questão ideológica, mas, assim, qual deveria ser o papel dele enquanto gestor? Veja só, o papel do gestor é de implementar as políticas como está na Constituição e na lei. Então, e nesse aspecto, proteger a liberdade docente, a liberdade de aprender, a liberdade de ensinar. Também tem o papel de, havendo algum desvio documentado, registrado, proceder a uma apuração, mas ela dentro de um devido processo legal, com respeito, com a sua formatação sem exposição dos professores, para verificar se houve realmente algum desvio pedagógico. Mas, principalmente, e pegando o aspecto do ano eleitoral, a gente sabe que algumas tensões tendem a ocorrer. O debate público, que é necessário, ocorre com mais força. Mas ele sempre tem que se realizar dentro dos limites da democracia, dos limites que não transbordem o livre expressão e virem um discurso de ódio. E a gente vem percebendo já há alguns anos essa polarização e discursos extremistas, discursos de ódio, que são vedados pela Constituição. Por exemplo, um discurso racista é um discurso de ódio. E ele é proibido, ele é crime. Então, a discussão plural durante um período eleitoral é fundamental, mas tem limites. A Constituição tem limites, tem regras que não permitem que se transborde para a agressividade, para a intolerância. Claro. Quando a gente fala nessas questões, sobretudo os debates, o debate crítico e a reflexão crítica sobre temas ligados a gênero, classe e raça, sempre se dá essa ideia de que isso é uma opinião pessoal. Não é minha escolha individual não querer falar nesse assunto ou não querer que o meu filho fale nesse assunto. Mas eu acho que a gente tem que sair um pouco da nossa bolha, olhar menos para o nosso umbigo e entender o que representa isso em termos de movimentação social. Eu queria ouvir a sua avaliação com relação a isso. Veja só, o Brasil é signatário de um pacto internacional em que diz que as famílias têm direito a escolher o tipo de educação que querem para seus filhos. Por exemplo, uma escola religiosa, uma escola privada, uma escola pública. Mas que essa escolha tem limites. Essa educação tem que garantir a tolerância, a pluralidade, a democracia. Então, a gente tem que compreender que esse espaço público é um espaço de formação de futuro cidadão, futuro cidadã que estará dentro de um contexto de uma sociedade plural. E o senhor acredita, há quem acredite que existe também, por outro lado, movimentos orquestrados nesse sentido, da extrema-direita, a questão do fundamentalismo religioso, que não são agressões aleatórias de um pai aqui e outro acolá, que existe um movimento por trás que faz com que esses pais tornem-se marionetes, digamos assim. O senhor acredita que existe uma organização política ideológica para fomentar esse tipo de situação? Eu não diria que seja um grupo orquestrado do tipo criminoso, mas que existem estruturas, redes voltadas a essa atuação, mecanismos que são criados em internet para denúncias. Então, existem... As próprias fake news também, né? As próprias fake news são mecanismos que existem e que são utilizados para fomentar discursos de ódio. E aí, claro, algumas pessoas imbuídas dessa situação agem de forma extrema. Então, existe uma movimentação social, né? Esse discurso de ódio veio crescendo nos últimos anos e ainda é muito forte. E, no momento eleitoral, tende a ficar mais acirrado, o que é muito ruim para a educação, muito ruim para o clima democrático e tranquilo dentro da sala de aula. Certo. Nós estamos chegando ao final do programa, Procurador. Mas, quem tiver curiosidade ou quiser ter mais informações sobre como a Procuradoria atua e até buscar, digamos assim, um apoio, uma assistência, como é que se faz? Veja só, nós temos nossas páginas na internet, nós temos uma sala de atendimento ao cidadão, tanto física, não é? Na nossa sede, em que qualquer pessoa pode ir lá pedir informações, fazer representações, notícias de fato, que entenda pertinentes sobre qualquer assunto, não é? Se não é federal, se não é nosso, a gente encaminha. E também o nosso sistema de denúncias e de notícias de fato pela internet, em que qualquer pessoa pode acessar e trazer uma situação, uma circunstância para análise. Ok, então tá bom. O Sobre Nós está terminando. Obrigada pela presença, o Procurador Henrico de Freitas, da Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão. E obrigada a você, que ficou com a gente. E quem quiser rever essa ou outras edições do programa, basta seguir nossas redes sociais. Nós voltamos na semana que vem, porque, afinal, tudo é sobre nós. Legenda Adriana Zanotto